O que é meu filho? Pronto, estou lá aí, com um grupo de pessoas. Ah, eu quero agradecer também, ó. Perfeito, né? O gestor, óbvio. E se não tivesse, o nosso gestor franchitando o que é que há na história? Quando é ruim para o filho, é bom para o bócrata. Quando é bom para o bócrata, é ruim para o bíblia. Só que acerte-se o prefeito também, que não é aceitando, né? O nosso prefeito, setando o nosso medo, né? Nas nossas batagueiras. dança, pega o nosso chaveiro, o nosso maracá e dança. E o que nós vamos fazer, já está aqui. Tá bom, gente? Olha, a Constituição do Rio já está passando a doação deles também para o seguinte, para o Boa e Canário Verde. Nós temos aqui também dois empresários que não puderam. A nossa deputada estadual, Daniela, nos ajudou, como eu falei, já com a estrutura do governo do estado para as nossas festas meninas, mas ela vai representar aqui a terra alegrinha e a publicadora Pumilete passando essa doação para o Boa e Canários de Caxias, para o rapazinha, e também para o Boa e Brilho da Alegría. Certo?